Então, galerinha, eu trouxe para vocês esse sol maravilhoso e vou ensinar para vocês como colocá-lo no arco, onde nós estaremos passando o arco por dentro do balão. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Toniza, de Lá de Garça, interior de São Paulo, para trazer para vocês mais uma novidade incrível, vocês vão amar. Vou colocar uma foto aqui em cima de um modelo de arco que serve para qualquer tipo de menina, festa de meninas, tá? Ele tem sol, tem nuvem, tem árvore, tem flores. E aí, o passo a passo de cada item, vocês têm aqui no nosso canal. É só vocês aprenderem a fazer o item e colocar todos eles aqui no arco. Eu vou ensinar vocês a fazer um sol e como implantar esse sol no arco. Essa é uma mágica que vocês vão acompanhar comigo e vão amar, tá bom? Sigam comigo, venham comigo que vocês vão curtir a beça. Para começar, eu vou usar os materiais e vou apresentá-los a vocês. A princípio, o balão número 9 da Happy Day Balões, laranja. O balão número 5 da Happy Day Balões, amarelo. 260 amarelo. 350 big para vocês fazerem aquele sol maravilhoso. Se vocês não tiverem o arco profissional, que é um arco que vocês conseguem montar ele dessa forma, assim, ó. Vocês podem estar usando, sabe a barraca? Aquela barraca lá que o papai tem em casa, aquela barraca que o maridão usa. Isso aqui é a mesma coisa, gente. É aquele avareta de barraca que vocês usam para poder levantar a barraca. Então, usa aquela avareta, vê quantos metros que ela tem, se dá um arco, que vocês vão precisar de uma dessa. E um cano vazado. Esse cano pode ser aquele cano de construção. Eu trouxe um profissional também, mas é só para demonstrar para vocês. Sabe aquele cano de construção marrom que vocês veem muito utilizando para fazer arco? Pode ser um daquele, tá? Agora nós vamos fazer o passo a passo de como conseguir implantar um arco de balões com o sol dentro dele, sem cair para um lado, sem cair para o outro e sem aparecer o cano no meio, tá? Vocês vão pegar o big, vão pegar o cano e colocar dentro do big. Bem no meio certinho, tá? Na hora que chegar no meio, vocês vão puxar. Pode ser um 260 estourado, não precisa ser um novo, tá? E vocês vão amarrar muito. Mas é muito, gente. É muito. É sem dó. Pode ser com dois big. É para não soltar nunca mais na vida. Porque tem que ser muito bem preso. Senão, na hora que vocês estiverem com o negócio lá bonitinho, ele solta, estraga todo o trabalho de vocês. Entenderam até aqui? Dá uma olhada como que fica, ó. Nesse instante, nós vamos infar o big. Põe mais na pontinha. Cuidado com o gargalo, que como qualquer balão, se você coloca aqui no gargalo, ele vai fazer um formato muito feio. E eu preciso tampar o gargalo com a minha mão, para que ele comece a inflar bem redondo. Então, esse pauzinho aqui dentro vai dar um pouquinho de dificuldade. Mas vocês têm que tomar cuidado. Nesse momento, vocês vão puxar o balão para poder sumir o pauzinho aqui, ó. Ele tem que ficar redondo, bem bonitinho. Por isso que vocês observaram que eu fui com o meu corpo na hora que estava enchendo. Eu vou abraçando ele e vou moldando ele com o corpo para que ele fique bem redondo. Se vocês deixam ele crescer sozinho, às vezes cresce mais um lado, mais o outro. Então, é muito importante ir abraçando e moldando ele para que ele cresça sozinho. E abraçando e moldando ele para que ele consiga crescer de uma forma homogênea. Vocês vão pegar aquela pontinha, puxar o máximo possível para cá. Deixando toda a sobra do latex, que a gente pode até cortar depois, tá? Pega o segundo 260 e faz a mesma coisa que foi feita do lado de lá. Amarra muito, muito apertado, muito bem, muitas vezes, muito forte. Sem dó, gente. Vamos amarrar assim bem, bem, bem para poder não soltar nunca mais se for possível. Vamos guardar esse sol para sempre na nossa vida. Vou virar aqui para vocês poderem visualizar. E, ó, vou até o máximo do meu 260, sempre puxando para que fique muito bem amarrado. Vocês conseguiram observar que o cano está lá dentro? E aqui, o que eu vou fazer? Um buraquinho para que eu consiga passar o arco lá dentro. Então, nesse momento, eu vou pegar uma tesourinha, uma faquinha, qualquer coisa, e faz um buraquinho, ó. Ok? No momento que vocês estiverem com o arco montado, vocês vão introduzir, ó, esse arco aqui e ele vai sair do lado de lá. Se vocês já estiverem entendendo, nesse momento, isso aqui vai virar um sol, ó. Imagina que isso aqui é uma abóbora laranja no Halloween. Imagina que isso aqui é qualquer personagem. Vocês podem fazer isso aqui cor bege, colocar roxinho e fazer o chá revelação, como se fosse o roxinho de um bebê. Então, essa técnica vocês podem utilizar dentro de qualquer tema que vocês possam estar utilizando o big. Ó, o arco vai estar aqui dentro. Vocês vão dobrar ele, vai ficar lá em cima o sol, perfeito, lindo, com nuvens, tudo certinho. E dos dois lados do seu arco, vocês vão conseguir visualizar esse sol. Se vocês fizerem aquele sol que nós temos aqui no canal, que a nossa amiga Stephanie já fez, ela montou um sol muito lindo, só que ela não consegue colocar aquele sol no arco, porque aquele sol, ele não tem como passar no meio dele. Ele tá lindo, maravilhoso, só que ela só consegue colocá-lo em painel ou, né, em poucos lugares. Esse tipo de sol é exatamente o sol que a Stephanie fez aqui no canal. Só que eu fiz uma técnica onde você vai conseguir implantá-lo no arco. E isso vai facilitar para que você consiga colocar ele em qualquer lugar, pendurado em qualquer lugar que ele consiga ter uma locomoção, se vocês quiserem. Agora, galera, que vocês aprenderam a fazer a parte amarela do sol, aquela parte redonda, colocar no cano, tudo certinho, vocês vão inflar o balão amarelo número 5 a 3,5 polegadas, bem apertadinho no meio. E aí, o balão que nós fizemos o maior, vocês vão inflar a 4,5 polegadas. Lembra que eu ensinei, num vídeo, a fazer a guirlanda alternada de duplê. Vocês vão fazer aquele nozinho que eu já ensinei. Quero que vocês vão lá no vídeo, acompanhem, porque lá eu fiz ela inteirinha, passo a passo, que é dela que vocês vão precisar para conseguir terminar esse trabalho, tá? A gente gosta sempre de linkar, de vincular um vídeo ao outro, porque a gente quer que vocês assistam todos os nossos vídeos aqui do canal. E aí, vocês vão dar dois nós. Lembra do nozinho que eu expliquei também lá no outro canal, expliquei para que serve, e lá também no outro vídeo. Vocês viram a importância dele conforme nós fechamos a circunferência, tá? Esse nozinho aqui, ele é muito importante. Então, eu mesmo, Dani e Toniza, dei uma aula de guirlanda alternada de duplê, que está lá embaixo nos vídeos. Eu gostaria que vocês fossem lá assistir para poder fazer esse trabalho, tá? E aí, vocês vão trabalhar com os balões, somente os amarelos. Vai passar no da frente, no de trás. Junto aqui, ó, põe um dedinho. No da frente, no de trás. E assim ele vai se formando. Nesse momento, vocês estão vendo esse formato. Eu fiz lá ele somente no verde. E aqui nós estamos trabalhando com duas cores, porque aqui já passa a ser um artesanato, que é o sol. Então, nós estamos fazendo o raio do sol. E é aquele trabalho que eu ensinei para vocês. Eu quero que vocês sigam o vídeo, tá? Vão fazer até ficar redondo. Então, meus amores, agora eu vou ensinar a vocês como que nós vamos implantar esse sol que ficou lindo, lindo, lindo no nosso arco de balões. Vocês vão achar aqui, ó, aquela ponta do balão. Lembra que dentro dele nós temos um cano. Deixa eu tentar mostrar para vocês de frente, ó. Dá para ver? Nós vamos enfiar a ponta do meu arco naquele cano. E não tem que se preocupar de estourar o balão, porque o cano é totalmente duro. Até ele sair lá do outro lado. Conseguiu entender? Eu trouxe para vocês essa técnica onde vocês vão conseguir colocar no arco o sol e visualizar dos dois lados, tanto de um lado quanto do outro, o rostinho do nosso sol, sem que apareça a estrutura do arco dentro do sol. Se vocês assistiram até o final, curtam, compartilham, sigam o nosso canal. Venham comigo. Somente na Happy Day Balões vocês têm essas novidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto